Você que é pai ou mãe, como é que você se sente quando o seu filho não lhe obedece? Quando o seu filho é rebelde? Certamente você fica muito triste, não é verdade? O capítulo de hoje fala de filhos rebeldes do Senhor, que em vez de procurar ajuda e orientação de Deus, eles preferem procurar ajuda do Egito, e não apenas procuram ajuda, senão que colocam toda a sua confiança no inimigo, e além de confiarem no inimigo Egito, menosprezam a palavra de Deus, o grande amigo. Como você acha que o Senhor deveria ter reagido com indignação, verdade? Claro, deveria agir com indignação, mas Deus demonstra impressionante misericórdia. No verso 18 está escrito, o Senhor continua esperando, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês, pois Ele é Deus, que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua confiança nele. Que tipo de filho ou filha você tem sido para o Senhor? Agora é o tempo de se aproximar do Pai. Ele espera você, de braços abertos. Faça isso agora, e Deus, além de aceitar você, Ele vai tocar o seu coração e transformar a sua vida.